Abertura Olá, eu sou o educador social Ângelo Miguel, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Vitória, ou Cajun. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre capoeira angola e capoeira regional, apenas sobre esses dois estilos de capoeira. Tudo bem? O primeiro foi criado por Vicente Ferreira Pastinha, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Pastinha, nascido em Salvador. Criou a capoeira angola, que é uma capoeira mais praticada, próximo do chão, com movimentos lentos, mais precisos, hein? Toma cuidado! Já a capoeira regional foi criada por Manuel dos Ex Machado, mais conhecido no mundo da capoeira como Mestre Bimba. Criou a capoeira regional baiana e também sua própria sequência, chamada de sequência de bimba, beleza? Só que eu não vou fazer essa sequência de bimba. Vou apenas demonstrar um pouquinho da capoeira angola e um pouquinho da capoeira regional. Capoeira angola mais perto do solo e a capoeira regional mais em cima, o capoeira joga mais em cima. Tudo bem? Então vou tocar uma musiquinha e vou demonstrar os dois agora. Coeira angola. Beleza? Devagarzinho, sem pressa, Mestre autorizou, após ele cantar, abaixou o bimba, a gente está liberado para ajudar a capoeira no rolo. Mais no chão, devagarzinho, sem pressa, balancei na cadeira, teci na mola, transformei na tesourinha, fui lá na parada de cabeça. Opa! Balancei na cadeira, opa! Pronto! Percebeu? Um pouquinho lento e próximo ao solo. Agora nós vamos fazer um pouquinho da capoeira regional, que é mais em cima, mais em cima. Tá bom? Vamos nessa? Aí eu vou fazer os golpes mais em cima agora. Só golpes girató. Um, dois, opa! Fiz lá, fiz lá. Opa! Beleza? Essa foi a capoeira regional. Mais em cima. Beleza? Fique por dentro das nossas redes sociais. Vai lá no YouTube. Ative o sininho para ficar por dentro das informações. Muito obrigado! Fique por dentro do sininho para ficar 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 por dentro do sininho para o sininho O que é isso?